Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 948 dividido por 3, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, se vocês gostam desse canal, já clique em gostei para dar uma força para a gente. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos começar. 948 é o nosso dividendo. Eu vou escrever novamente aqui. 3 é o nosso divisor. Professor, eu já sei. 948 é o dividendo, o valor que vai ser dividido em partes iguais. Exatamente. E 3 é o divisor. Ele me diz que eu farei a divisão em 3 partes iguais. Exatamente. Você também provavelmente já sabe que é importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Neste caso, a tabuada do 3. Vamos recordar juntos. 0 vezes 3 é nem 1 vez o 3, então vai dar 0. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3, professor, é igual a 6. 3 vezes 3, ah, professor, aí dá 9. Exatamente. Beleza, professor. Já recordamos a tabuada do 3. Estamos prontos, então, para começar a divisão. Exatamente. A gente começa olhando para esse primeiro algarismo. É o 9. Como 9 é maior do que 3, já dá para começar. A gente começa fazendo a perguntinha, né? Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 3, dá um produto mais próximo de 9, sem passar. Você consulta a tabuada e percebe que 3 vezes 3 é igual a 9. Pode dar igual, professor? Pode, só não pode passar. Então, a gente fica com 3 no quociente. Escrevemos 3 bem aqui. 3 vezes 3 é igual a 9. Escrevemos 9 bem aqui. E realizamos uma subtração. 9 menos 9, 0. Beleza, professor. Entendi. E depois de uma subtração, o que a gente faz? A gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, ficamos, então, com 0, 4. É, mas esse 0 à esquerda, a gente pode ignorar. Então, ficamos só com 4 mesmo. Depois de baixar o algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3, dá pertinho de 4, sem passar. Professor, olhando a tabuada, eu percebo que 2 vezes 3 dá 6, que passa de 4. 1 vezes 3 dá 3, é o que chega mais perto, sem passar. Então, o número que nós estamos procurando é o 1. Beleza, escrevo 1 no quociente. 1 vezes 3 é 3, escrevo 3 abaixo do 4 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil. 4 tira 3, fica só 1. É mesmo. Até porque 3 mais 1 dá 4, né? Muito bem. Depois de uma subtração, você já sabe o que a gente faz? Baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é esse 8 aqui. Professor, você baixou o 8 e formou-se um novo número aqui, o número 18. Exatamente. Depois de baixar o algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3, dá pertinho de 18, sem passar. Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 6, né, professor? Porque 6 vezes 3 dá igual a 18. Muito bem. Escrevemos 6 no quociente. 6 vezes 3 é igual a 18. Escrevemos 18 abaixo desse 18 aqui. E realizamos uma subtração. Professor, essa subtração é tão fácil. Concordo com você. 18 tira 18, não sobra mais nada, professor. Zero. Exatamente. E acabou. Pois não temos mais algarismos para baixar e não sobrou mais nada. Podemos até dizer que 948 dividido por 3 dá 316. Professor, existe uma maneira mais fácil de fazer essa conta? Existe sim. Dá até para fazer com cálculo mental. Observe a ideia. Temos aqui 948, ok? Queremos dividir por 3. Lembre-se que 948 a gente pode escrever assim, ó. 900. Agora, 48, eu posso escrever como 30 mais 18. Concorda? 900 mais 30, 930. Mais 18, 948. Beleza, professor? Isso aqui é o mesmo que 948. Eu quero dividir por 3, então eu divido cada parte por 3. Eu vou dividir esse por 3, esse por 3 e esse por 3. Olha que legal. 900 dividido por 3 dá 300. 30 dividido por 3 dá 10. E 18 dividido por 3 dá 6. Então, o total é 316. Nossa, professor, quer dizer que dava para eu fazer com cálculo mental? Com certeza. Bastava olhar para o 948 e escrevê-lo assim. 900 mais 30 mais 18. 1 terço de 900 é 300. 1 terço de 30 é 10. 1 terço de 18 é 6. Então, 316. 1 terço de 948 é 316. Entendi, professor. Dividir por 3 é equivalente a calcular 1 terço, né? Com certeza. Muito bem, amigos. Se vocês entenderam tudo direitinho, deixem um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!